Eu gasto 3.300 com o anúncio para no final do meu funil fazer 20 vendas de mil e ganhar 20 mil reais. Você escuta muito que quando você quer vender pela internet, você precisa construir um funil. Primeira coisa que você pensa quando se fala em funil, é que você pensa naquela mega estrutura que é desenhada de maneira bem complexa até. Quando se fala em funil de vendas, vocês logo pensam nisso aqui. Quando você escuta a palavra funil de vendas, pensa nessa parada aqui. Para quem está chegando agora no mercado digital, o cara olha para isso aqui e fala Fudeu, mano. Como é que faz? Onde é que vive? Do que se alimenta? E, gente, não é nada disso, velho. Olha o que é um funil de vendas. Vamos aqui para o nosso querido bloco de notas. Um funil de vendas, basicamente, é perder pessoas a cada etapa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu faço um anúncio no Facebook, um anúncio para gerar lead, tem um bicho lá dentro do Facebook chamado CPM. O que é CPM? Custo por mil impressões. Então tem uma coisa chamada custo por mil impressões. O Facebook me cobra por cada mil pessoas que vê o meu anúncio. Então tem um custo por mil. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos já diretaço lá para dentro do meu gerenciador. Aqui, eu estou fazendo uma campanha para captar lead, para a minha mentoria. Olha o meu custo por mil impressões. Vocês estão vendo todo mundo aí? Olha o meu custo por mil impressões dessa campanha de cadastro aqui. R$33,61. Quer dizer, eu pago para o Facebook R$33 para mostrar o meu anúncio para mil pessoas. Então quando eu faço um anúncio, eu pago R$33,00, mil pessoas vão ver esse anúncio. Então eu tenho mil pessoas lá na boca do meu funil, lá no topão. Aí dessas mil pessoas, tem um outro bicho dentro do gerenciador chamado CTR. Acha de clique no link. Aí o meu CTR, vamos ver o meu CTR aqui da minha campanha. O meu CTR da minha campanha está aqui. Vamos pegar isso aqui, por exemplo. 1,37. Com um CTR de 1,30, o que é o CTR? Clique no link. Então quer dizer que das mil pessoas que viram o meu anúncio, eu vou ter 1,37% das pessoas clicando no meu anúncio. Quanto que dá isso, Danerson? Mil pessoas vezes 1,37%. Quer dizer, eu mostro o meu anúncio para mil pessoas, para 13 pessoas clicarem no meu anúncio. Aí dessas 13 pessoas, eu tenho uma coisa lá no meu gerenciador de anúncios chamada taxa de carregamento. Que é, dos 13 que clicaram na minha página, do meu link, quantos vão esperar a minha página abrir na frente deles? A minha taxa de carregamento é 85%. Então quer dizer, dessas 13 pessoas aqui, eu já perderia mais uma pessoa e meia. Talvez duas. Dessas 13 pessoas que clicaram no meu anúncio, 11 vão chegar. Então aqui eu tenho 13 cliques. Dos 13 cliques, 11 chegam na página. Aí a minha média de conversão da minha página é de 25%. Ou seja, de quem chega na minha página, 25% se cadastra, vira um lead, meu. Então se eu tenho 11 pessoas na minha página, eu vou ter 2, com sorte 3. Se arredondar para cima, eu vou ter 3 cadastros. Isso aqui é um funil de venda, gente. Não é aquela imagem absurda lá, não. Isso aqui também é um funil de vendas, mas isso aqui é muito avançado para quem está começando. Quando você tiver um ano de venda nas costas, aí você vai começar a entender como construir um funil desse aqui. Eu tenho 6 anos, só que eu estou à frente da minha escola. 7 anos, quase 7 anos e meio dentro do mercado digital. Até hoje eu me embanano com essas ferramentas aqui. Quando eu preciso fazer isso aqui em algum lançamento, o que eu faço? Eu pago alguém para fazer para mim. Preciso construir no Manichat. Eu me viro muito bem no Manichat. Todo mundo que está aqui hoje recebeu mensagem através do Manichat. Mas quando eu preciso fazer algo maior, um fluxo mais complexo, eu pago algum especialista. Eu vou lá na escola do Tales, contrato um aluno dele para fazer para mim. Porque eu também me enrolo com isso aqui. Mas o funil de vendas não é isso aqui. O funil de vendas é você entender que cada etapa que você avança, você perde um pouquinho de pessoas. Aí dos 3 cadastros, talvez, talvez, se eu for muito bom em atendimento, eu vou ter uma venda. Aí quando você começa a colocar isso aqui em números maiores, começa a melhorar. Por exemplo, eu mostrei meu anúncio para 100 mil pessoas. Aí o meu CTR aqui vai dizer que 1.370 vão clicar. Das 1.370, eu vou ter 1.150 na página. Aí das 1.150 na página, eu vou ter mais ou menos 200 leads. E dos 200 leads, eu vou ter mais ou menos, se eu for muito bom de atendimento, se eu fizer o que o Denderson ensina, 10% de conversão que vão ser 20 vendas. Aí vamos calcular para ver se esse funil é bom ou se ele não é bom. Se eu tenho um CTR de 33 para mostrar o meu anúncio para 100 mil pessoas, 100 vezes 33, eu vou gastar 3.300. Então eu gasto 3.300 para mostrar o meu anúncio, para eu conseguir no final fazer 20 vendas. Se eu estou vendendo um produto de mil reais, quanto que vai dar 20 vendas de mil reais, pessoal? Voilá! Eu gasto 3.300 com o anúncio para no final do meu funil fazer 20 vendas de mil e ganhar 20 mil reais. Isso aqui, se eu for dividir, 20 mil dividido por 3.300, dá um ROI de 6. Com o ROI de 6, você fica milionário em um ano no mercado digital. Em um ano, você investe 300 mil reais e você fatura um milhão e meio com o ROI de 6. Faz sentido o que eu falei? Isso aqui é um funil, tá? Então vamos voltar para a nossa apresentação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho